Salve família, cês tão bom? No vídeo de hoje vamos tá fazendo aí o showcase da Caulífula, a nova personagem 6 que veio com a TT. Mas antes da gente testar, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal e bora pro showcase. A Caulífula, ela custa aí apenas 600 pra colocar no mapa. Ela já começa com um morteiro bem da hora, o tamanho do morteiro ó, tá bem interessante o tamanho. Já começa também com o damage de 10k e 300, com espada e 5, com a range de 40 e custando aí 2k e 400 pra o primeiro upgrade. Ela é de elemento fire, ataca away fist, bora chamar aqui um NPC pra gente ver os ataques dela, como é que tá. Nossa, o morto dela tá bem bom velho, pra começo, ela custa aí baratinha, é muito bom pra start. Os ataques dela, tá bem bonitinho o ataque dela, tá simples, mas tá bonito. No primeiro upgrade agora, ela tá com 51k e 700, com espada e 5, com a range de 40 e custando aí 15k pra o segundo upgrade. No segundo upgrade agora, ela passa a ter 333k de damage, com a espada e 5, com a range de 40 e custando aí 30k pra o terceiro upgrade. Ela vai ganhar um ataque novo aqui agora, bora ver. Ó, ela aumentou muito a range dela, tá bem da hora a range dela agora. Ela perdeu o morteiro, mas ganhou aqui uma range bem maior e tá atacando o cone agora. E o cone dela tá bem, tipo, abertão, sabe? Tipo, tá pegando muito personagem. Agora tá com o damage de 833k, com a espada e 5, com a range de 90 e custando aí 650k pra o quarto upgrade. Bora chamar aqui um NPC pra gente ver como é que tá o ataque dela agora, que deve ter mudado, né? Ó, tá da hora o ataque dela, ó, tá bem bonitão. Bora dar aqui o quarto upgrade. No quarto upgrade agora, ela passa a ter 1.550k de damage, com a espada e 5, com a range de 90 e custando aí 800k pra o quinto upgrade. Ela começa a ficar bem cara agora. É mais upgrades aí, mas pra inf, né? Ela passa a ficar com um upgrade bem mais caro. Bora dar o quinto upgrade. No quinto e último upgrade agora, ela passa a ter 3.270k de damage, com a espada e 5, com a range de 100k. Tá bem interessante ela, vale a pena tá utilizando. Tá bem fácil também de fazer. Não precisa de, tipo, sorte pra ter ela. É só pegar no banner e o restante é tudo em raid, né? Então, tipo, dropa tudo em questão de só completar a partida e acabou. Bora fazer aqui o buff do Urahara, pra gente ver como é que vai ficar o damage dela com o buff de 250k. Ela tá com 3.270k, e com o buff agora, ela passa a ter 11.400k. Ela tá bem boa, vale a pena tá utilizando ela. Vou já colocar também o Ray Quincy, que é o buff de 300k, pra gente ver como é que vai ficar o damage dela também. Deixa eu acabar só aqui o buff do Urahara, acabou. Agora ela passa a ter 13.100.000, com o buff de 300% e com a range de 120k. Tá bem boa o damage dela, tá bem interessante, vale a pena tá utilizando. Tá com a range bem boa até. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, que é muito importante aí pro YouTube tá divulgando os vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal. Valeu, fui! Tchau, tchau.